Na sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira, dia 28 de maio, o deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna e pediu apoio da bancada federal catarinense para que seja aprovado o projeto que taxa as compras de produtos importados com valores de até 50 dólares. Atualmente, os produtos chineses de até 50 dólares entram no Brasil sem pagar um centavo de imposto federal. Pagam apenas o ICMS, que é estadual. Oras, não precisa ser especialista em economia para saber que esta concorrência desleal com os produtos fabricados no Brasil é uma ameaça à nossa indústria, é uma ameaça ao nosso varejo, é uma ameaça aos trabalhadores, é uma ameaça também aos cofres públicos. Quem mais se beneficia da vantagem tributária concedidas a estas importações são as pessoas com renda mais alta e são as pessoas que ganham menos, que estão mais ameaçadas com o desemprego e a falta de oportunidades, com as perdas dos negócios aqui no Brasil. Diante desta situação, eu faço um apelo para a bancada catarinense que integra o Congresso Nacional que tenha coragem de aprovar a retomada da taxação e que Lula tenha coragem de não vetá-la. O deputado Sorato destacou o Plano Estadual de Transição Energética Justa, lançado nesta segunda-feira no sul do estado pelo governo catarinense. Esse plano vai ser feito junto com quem conhece do assunto, ele vai ser elaborado com a Universidade, a SATIC e também com a UNESC, fazendo com que os professores, doutores e mestres possam definir uma transição dessa matriz energética do carvão de forma gradual para que os 22 mil empregos diretos que são gerados pela indústria do carvão possam ser preservados e a família do sul catarinense, deputado Tiago Zilli, possa estar garantida. Nós temos outros 100 mil empregos indiretos, 100 mil pessoas que dependem de toda essa cadeia. E que a gente não fale mais em carbono zero. Não tem como. A nossa vida depende da emissão de carbono. Mas que a gente fale em reduzir a zero os efeitos da queima desse combustível que é tão importante. O deputado Tiago Zilli ocupou a tribuna para fazer uma reflexão sobre o infarto que sofreu há um mês e apresentou um vídeo sobre o serviço aeromédico do sul do estado para agradecer o atendimento que recebeu. Olha como é que é a vida. O ano passado eu fiz uma homenagem aqui ao doutor Salvaro pelo trabalho excelente que ele faz lá na região, foi o meu indicado. E é o cardiologista que me atendeu, que me salvou. Então, olha como é que é a vida, como as coisas são importantes na vida. Fui atendido também pelo SAER, que é um serviço de atendimento do governo do estado. E eu ouvia falar muito. E ouvi falar enquanto estava lá no hospital, na semana que eu fiquei, da importância desse serviço para atender a região, do atendimento rápido, que as pessoas tenham oportunidade. Vou pedir que coloquem o vídeo, que a gente tenha uma noção do trabalho que eles fazem. Cinco médicos, dois enfermeiros, doze operadores aeronáuticos e oito pilotos habilidosos, sempre prontos para agir quando o tempo é o adversário mais implacável. O deputado Maurício Scudilar, que na presidência da sessão, lembrou a dificuldade de diagnóstico para o problema de saúde que ele enfrenta há um ano. Fui no médico aqui, me disse que era Parkinson, fui a Curitiba, confirmaram no melhor exato, fui a São Paulo, confirmou, tomei sete meses remédio para Parkinson, quase morri, eu estava me arrastando, vários colegas vieram aqui, Maurício, vai cuidar da saúde, eu disse, mas aonde? Já fui em São Paulo, já fui em Curitiba. Aí o médico daqui me examinou e disse que não era Parkinson. Aí eu voltei no Curitiba, São Paulo, não, não é Parkinson, mas não sabia o que era. Suspeitaram de ela, ELP, num almoço aqui na Assembleia. Eu relatei esse fato a uma pessoa que estava no almoço, ele só estava com sintomas parecidos com um colega nosso. E aí eu pedi o telefone, ele falou com esse amigo, me passou o telefone de um biofísico que acredita, que estudou e que trabalha. com a medicina quântica, e eu fui lá nesse biofísico, ele disse, você tem a doença de Lyme, é uma doença de um carrapato, que vem do cachorro, do cavalo, e ela pode logo dar vermelhidão na pele, ou ela não se manifesta e depois, anos depois, vem esse sintoma. Eu tive há um tempo atrás um tremor na cabeça, e isso afeta um pouco a voz, que já está bem melhor, e um lado do corpo ficou mais lento. E eu comecei a me tratar, e eu estou 50% melhor. O deputado Rodrigo Praes lamentou que o governo do Estado não esteja adquirindo produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. As compras referentes à merenda escolar diretamente da agricultura familiar, ela só concluiu a chamada pública do ano anterior. E este ano, nós já estamos finalizando o mês de maio, infelizmente não temos ainda a chamada pública ocorrendo, e realmente as crianças lá na nossa escola, não podem estar, não vem sendo adquirida a merenda escolar através da agricultura familiar. Então, vejo aí muitas dificuldades. Estou aqui trazendo o relato de várias entidades cooperativas que fornecem essa alimentação ao governo do Estado, que tem uma lei que obriga que parte da alimentação escolar, ela necessita ser adquirida diretamente da agricultura familiar, e o governo do Estado não vem cumprindo com essa ação que vem, e ainda não acontece nada, né, devido a, tem muitas denúncias, Ministério Público, a gente, é um assunto que é debatido muito, mas infelizmente não conseguimos avançar nessa pauta aí da aquisição da merenda escolar. A deputada Paulinha ocupou a tribuna para agradecer os demais parlamentares pela aprovação na ordem do dia da lei Melissa Afonso Pacheco, de autoria dela. O objetivo é garantir atenção integral à saúde da mulher parturiente em casos de perda gestacional ou de violência obstétrica, como ocorreu no parto em que o bebê que dá nome à lei perdeu a vida. Raquel, mãe de Melissa, compareceu à sessão e se emocionou. Uma homenagem à vida que perdemos devido à violência obstétrica sofrida por Raquel. Esse objeto e o projeto de lei que nós agora aprovamos, ele não se limita a mudanças legais, nós sabemos disso. É mais que isso um apelo de humanização, de empatia e compromisso no cuidado com a saúde. Ao estabelecer os protocolos de atenção integral à saúde da mulher, nós buscamos, com esta lei, garantir que nenhuma mãe enfrente a dor da negligência ou da violência em um momento tão especial e sensível da sua vida. E é por isso que eu agradeço profundamente aos meus colegas parlamentares que trabalharam na construção dessa lei e aprovaram hoje a Lei Melissa, nas Comissões de Constituição e Justiça, Tributação e Finanças e na Comissão de Saúde. Agora, a gente está prestes a dar um passo muito importante com a sanção que compete ao governador Jorginho e imediatamente nós já vamos dirigir esse pedido a ele. Por último, o deputado André de Oliveira agradeceu a aprovação do projeto de resolução de autoria dele para a apresentação ao Congresso Nacional de uma proposta de emenda à Constituição Federal. Ele quer alterar três artigos da Constituição com o objetivo de atualizar o direito fundamental à vida desde a concepção. Muitos querem debater quando a vida começa, alegando que o embrião não é uma vida humana. A ciência é muito clara que a vida existe desde a concepção. A partir do 16º dia de gestação, já estão sendo formados os tecidos do coração. E na sexta semana de gestação, já é possível escutar as batidas do coração da criança. A partir de agora, demos o primeiro passo. A nossa luta é árdua, já dura bastante tempo para impedir o avanço da morte de bebês inocentes em defesa no Brasil. A nossa luta contra o aborto não vai parar. Somos corajosos, incansáveis e somos muitos. Demos o primeiro passo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina manifestou a vontade majoritária dos catarinenses. Agora nós vamos apresentar essa proposta em outros estados e articular com os nossos corajosos amigos dos diversos movimentos providas e espalhados pelo Brasil. Para que um dia essa proposta de emenda à Constituição chegue à Brasília e altere o texto constitucional da nossa querida República Federativa do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Tchau